E esse último final de semana deu o que falar, viu? Além de partidas com resultados surpreendentes no Major, a Ubisoft divulgou uma série de teasers e detalhes inéditos da nova temporada, incluindo mais operadores com escudos no ataque, as granadas voltando ao kit dos operadores, a primeira imagem do gadget do novo defensor português, novo mapa e muito mais. Tem uma série de informações pra gente conversar, mas antes, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs do canal GC Gamer poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar por completo o guarda-roupa de skins do Seed. Bora comemorar a chegada da nova temporada e pra participar, basta se inscrever e torcer. Links na descrição. Boa sorte. É, rapaziada, esse foi um longo final de semana. GP de São Paulo pra galera que curte Fórmula 1, a galera domina sendo destaque nas partidas do Major e muito mais. Só que uma coisa que vocês não podem bobear são as skins do R6 Share, né? As skins de time. Até dia 13 de novembro, algumas skins de time estão com 20% de desconto na loja in-game. E esse é um ótimo momento pra você pegar conjuntos como o da Koi, por exemplo, que já anunciou que vai deixar o cenário competitivo do Seed. E como vocês bem sabem, skins desse tipo de situação costumam ser bem mais valorizadas com o passar do tempo, então fica a dica. Agora falando de nova temporada, Deep Freeze, durante esse final de semana, a Ubisoft soltou uma série de informações oficiais a respeito dos balanceamentos, incluindo o rework dos escudões que foi adiado, como a gente viu, pra primeira temporada do ano 9, em março, e detalhes do que se trata a mudança nas granadas de fragmentação naquele quadro Seed in Tells durante o Major. Hi, I'm Joshua Mills, and this is Siege in Tells. Cernades, you love them, I love them, but why are they so heavily restricted on our operator's loadouts? Their power, as well as the ability to cook them, have progressively made this secondary gadget the reason to choose an operator. In an effort to curb this powerhouse of utility and destruction, we have slowly, over time, removed grenades from our operator loadouts. We don't like that. If there's a tool in the game, you should have access to it. We are currently reworking their system to bring them in line with the other secondary gadgets in the game. Now connect to the reveal panel to see what this change entails. Hi, I'm Joshua Mills, and this is Siege in Tells. Shields have the power of fantasy to transform you into a bulwark of defense for your teammates throughout the round. They can also help you take map control, hold angles, keep your opponent's attention, all while opening up windows of opportunity for your teammates to make that perfect execution. The current systems of our shield gameplay do not embody the player fantasy that we're trying to achieve. That's why we're reworking those systems and resetting the foundation of what it is to be a shield operator and who can be one. It is and has been a long process. We want to change their use, but without breaking the current state of the game. And this is why we've decided to move this feature to a later date. But you can help us find this change in a special test server next season. More information will be shared at the reveal panel. Tune in. Tune in. Tune in. Tune in. Tune in. do Flores, por exemplo. Só que no entanto, mais operadores podem receber as granadas de volta. Diversos operadores perderam as granadas com o passar do tempo e em alguns casos foi uma remoção bem desnecessária. Então operadores como Zero, IQ, Blackbeard, Bucky, Capitão, todos esses operadores podem receber granadas nos seus kits se essas informações forem de fato o que querem dizer. E se a Ubisoft não errar a mão no balanceamento como ela costuma fazer às vezes. A segunda parte desses balanceamentos fica nos escudões, que estavam previstas para serem retrabalhados agora, dia 28, com o lançamento da nova temporada, mas a Ubisoft na semana passada anunciou que eles decidiram apenas testar esse reward no TTS Lab agora, e futuramente eles liberam de fato no Live Server, provavelmente em março com o lançamento da primeira temporada do ano 9. Só que pra nossa surpresa, se a gente também for seguir a linha do que foi citado, pode ser que mais operadores com escudos podem estar chegando. Dessa forma, o Thermite, IQ, a Gridlock, diversos operadores voltados mais ao suporte podem receber escudões universais, e isso muda tudo. Até porque se os devs perderem a mão, podem acabar inutilizando os escudões originais, principalmente o Montanha, e acabar acontecendo o mesmo efeito da Minimpy, que meio que tornou o Thatcher um operador defasado, né? Eu tô bem ansioso pra ver o que eles fizeram com os escudões, e se de fato veremos mais escudões em outros atacantes após esse retrabalho. E por fim, mas com certeza não menos importante, a Ubisoft soltou o primeiro teaser oficial a respeito da nova temporada nos perfis do Seed, com uma imagem que mostra o novo get do defensor português da temporada, junto de detalhes ali atrás que parecem ser do novo mapa também. Legal a atenção com os detalhes de terem colocado os azulejos portugueses ali no fundo, o que me remeteu bastante à vibe de Fortaleza vendo essa imagem, principalmente litoral no período de divulgação da Velvet Shell lá em 2017, o que particularmente só me hype ainda mais pra ver logo esse novo mapa. Mas a respeito desse novo gadget em si, a descrição diz que há um friozinho no ar, talvez seja o clima ou o início de um fim congelante pros seus inimigos, o que confirma que esse novo gadget funciona realmente com gelo ou uma espécie de ar gelado, o que lembra bastante também as impressões iniciais da Azami, que geral achou que era o gelo do Free Fire, por exemplo. Esse gadget novo me lembrou bastante uma espécie de granada, especialmente a de MP do Thatcher, o que só torna a situação ainda mais confusa, vista que esse gadget funciona pra counterar os Hard Breachers e ao mesmo tempo funciona como uma armadilha pros atacantes. Repara que no teaser uma espécie de gelo vai se espalhando no chão. E o que especificamente vai ser isso daí a gente só vai descobrir dia 12 nesse domingão às 3 horas da tarde no horário de Brasília, na revelação completa da operação de Freezy. Lembrando que esse defensor pode surpreender e trazer uma arma nova consigo, e eu particularmente já estou sonhando com diversas possibilidades, como uma submetralhadora que alterne os modos entre SMG e Assault, como a Reaper do COD Ghosts, que era sinistro, um futuro operador que possa roubar o gadget ou arma, principalmente de operadores eliminados, e usar você mesmo, como o Blackjack do COD Black Ops 3, e até de cosméticos eu gostaria de ver amuletos como o do Valorant que eles vão mudando conforme você vai atirando com a sua arma. E essas são as últimas novidades da operação Deep Freeze, a quarta e última temporada desse oitavo ano de conteúdo. Se você tá animado com essa temporada, ou se você tá pouco se importando, se você acha que você já sabe como esse novo defensor vai funcionar, comenta aí abaixo a sua opinião que ela é muito importante pro canal de AC Gamer, viu? Lembrando que você não pode esquecer de participar do sorteio de subs lá da Twitch, pô. Tem sorteios, drops estão ativos pra te ajudar a farmar o conteúdo do Major, então vale a pena colar, pode confiar. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pede um partido com a rapaziada pra ajudar o conhecimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de AC Gamer pra vocês. Espero muito pra estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.